A Prefeitura de Frutal, no estado de Minas Gerais, divulgou uma retificação do concurso público, destinado a preencher 300 vagas e formar cadastro reserva para cargos que exigem nível fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior. A prova objetiva está prevista para os dias 10 e 17 de dezembro de 2023 e consistirá em questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, informática e conhecimentos específicos.